Protege o nariz, Ju! Vem, tá aqui também, tá aqui também! Protege o nariz, Ju! Vamos, Ju! Levanta a cabeça! Olha, olha! Parece que ia bater uma aqui! Não, pode bater a cabeça não? Não, pode ficar batendo! Vai, aqui ele tá! Aqui! Vamos lá! Pensa aqui, ó! Cuidado, Ju, que é perigoso! Vai, Ju, vai! É isso, é ele! Tá, acho que... Estou desesperada! Estou desesperada! Estou desesperada! Um. Um! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.